Aos 4 minutos, o Pato saiu na frente. Após jogada de Luciano, o rebote sobrou para Samuca atirar do goleiro Gustavinho. 1x0 o Pato. O Praia Clube conseguiu um empate quando Betinho chutou e Paulo Felipe desviou de cabeça 1x1. Mas na reta final do primeiro tempo, jogada de Luciano e Rangel e passe para Kel fazer o segundo do Pato. 2x1. Na segunda etapa, o Pato conseguiu o gol do Alívio. No passe de Luciano para Leozinho mandar de direita e anotar 3x1 Pato Futsal. Depois, no chute de Gustavinho, Cabriuva cortou e Rangel, de primeira, mandou de longe para fazer o quarto do Pato e encaminhar a vitória no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Ainda teve tempo para Paulo Felipe descontar. Final de jogo, o Pato Futsal 4, Praia Clube 2. O jogo da volta está marcado para 30 de junho em Minas Gerais. O Pato terá vantagem do empate.